Sete horas e cinco minutos. E uma troca de tiros terminou com um suspeito morto e um policial ferido na região metropolitana de Curitiba. É, o criminoso estaria ameaçando pessoas e chegou a dar até tiros. Dá uma olhada. Policiais militares receberam uma denúncia durante a noite e vieram até a rua Platina, no bairro Boa Vista, município de Campo Magro, região metropolitana de Curitiba. Segundo moradores, um homem era bastante agressivo e atirava com frequência. Fazia questão de mostrar uma arma e ameaçar as pessoas. Este homem foi encontrado pelos policiais logo que a viatura chegou e ele reagiu à abordagem da rotã do 12º Batalhão. De acordo com a PM, o suspeito de 35 anos entrou em uma casa e começou a atirar nos policiais. Já tem um histórico de violência aqui na região, já tem passagens pelo sistema. Inclusive, na data de ontem, ameaçou vizinhos com arma de fogo, então a nossa equipe da P2 já monitorava essa situação. Confirmou a presença dele hoje aqui no local, repassou para a nossa equipe de rotã, que fez a diligência aqui no local. Quando chegou na rua, o indivíduo estava em frente ao portão, visualizou a equipe, tentou empreender fuga. Foi seguido e houve o confronto ali na residência. Um dos policiais ficou ferido durante a troca de tiros. Resultado do confronto, óbito do cidadão. Um dos nossos policiais acabou sendo ferido por estilhaço ali na mão, mas já foi medicado. Isso está bem. E constatado o óbito policial. O policial está fora de perigo. Sim, sim. Lesão na mão. Está aí, mais uma investigação que a gente vai acompanhar. De perto. E a gangue da bicicleta, conhecida por assaltos de celular.